Há dias na vida de cada um de nós que são extremamente dolorosos e difíceis de serem vividos e para vencê-los é necessário que haja de nossa parte muita determinação e uma fé viva e suprema em Deus, a fim de que não morram dentro de nossa alma e coração nossa esperança de realização de cada um dos sonhos que temos. Mesmo enfrentando incontáveis e grandiosas dificuldades e adversidades, além de um batalhão inteiro de soldados do mal a lutarem contra nós, desistir seria a decisão mais idiota que poderíamos tomar ao longo da caminhada. Então, nessa boa perspectiva, onde se manterá e prevalecerá a sabedoria e a motivação, vamos de fervor em fervor e de valor em valor em busca de todas as nossas almejadas vitórias, sempre guiados e fortalecidos pelo Senhor dos Exércitos, aquele que certamente jamais nos deixará sozinhos ou desamparados nos minados campos de batalhas nos quais travamos nossas árduas guerras e combates. Somos mais fortes do que imaginamos. Pena que descobrimos isso na maioria das vezes, somente quando estamos no meio das tempestades e das intempédias da vida, quando ali, no meio de mares e ventos agitados e bravios, contemplamos o nosso barco quase que indo à deriva, prestes a ter afundado junto dele todas as coisas e pessoas que nos são tão caras, importantes e especiais. É nessa hora, num ímpeto extraordinário, que conseguimos puxar tudo para cima, andamos sobre as águas e, ao lado de Deus, testemunhamos a volta da confortante e aconchegante calmaria, revelando dessa maneira a nós próprios que tudo podemos naquele que nos fortalece. E, trago a você essas palavras para te dizer o seguinte, você é fraco, mas você é forte. Fraco quando constrói sua fortaleza em cima de alicerces e fundamentos permeados de soberba e uma falsa exaltação de si próprio. Forte, quando ergue esse mesmo modelo de fortaleza, só que sobre uma rocha inabalável e indestrutível, que é Jesus Cristo, onde, sob as pedras de um processo de constante humilhação, você alcança o status e a posição de, agora sim, uma verdadeira e merecida exaltação. É, hoje, mais uma vez, os céus estão nos fazendo acreditar que somos fortes, mesmo sendo tão limitados e fracos, porque Deus, como sempre, está agindo poderosamente em nossas vidas. Eu acho que eu acho que mataram! Eu acho que esse fã vai virar o seu tempo todo. Eu acho que isso foi muito obrigado! Para você esperar dedeçar o seu материł, ele 50 mil milímetros e 500 milímetros. eu acho que ele e ainda mais 13 milímetros. Ele é com os pouxHmm conhecidos até os Secretários. Então, ele nunca exp expo Então, ele é pure seminar e peptode! E, hoje, você e, hoje em almof HOR wordt, nesse sentido de forma foda em um tempo e quâmetro. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal